Fala player, beleza? Will aqui, você está mais uma vez no canal City Games e hoje a gente vai para o segundo episódio da história e gameplay de Spider-Man Miles Morales. A gente completou 8% do jogo, lembrando que eu estou jogando no Playstation 5 e na dificuldade máxima, beleza? Eu sou muito bom, né, cara? Isso é demais, né, cara? Você aperta o botão, cara, o load é instantâneo. Comentar só um pouquinho o volume aqui. Pontos de habilidades disponíveis. No último jogo a gente ficou de habilitar as habilidades. Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma exclamação aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Aumenta a velocidade da geração de poder bioelétrico com ataques esquivas aumentando a quantidade na barra Venom. E outra habilidade que a gente tem aqui, pressione L1 mais X para lançar inimigos próximos para o ar, desarmando-os e deixando-os atordoados por Venom. Perdão. Eu vou selecionar essa aqui para carregar mais rápido. Beleza? E aqui o que a gente tem? Quando for arremessar o inimigo, pressione rapidamente, triângulo rapidamente enquanto arremessa para girá-lo. E aqui é uma habilidade. Deixa eu matar um bichinho que está me incomodando. Ah, pressione X ao tocar em um local após o impulso para aumentar bastante a distância da propulsão de local. Não, bacana. Isso aqui a gente já tem. Então vamos embora. Onde a gente vai? Cara, está muito massa, velho. Joga ateia com esse cara. Com o Peter já era legal, mas o Peter era meio... Ele era meio mais durão, né? Sei lá. Ele é mais... Molengão, sei lá. Molengão, durão. Está meio estranho essa história, né? Vamos embora lá. Chegamos em casa. Está com frio não, Miles? Essa roupinha aí de like. Esse uniforme está bem amador, né? Até com o tuveleiro. Cara, a textura do jogo está bem bacana, né, meu? Você nota... A textura da lã, né? Do casaco dele. Vamos investigar o que tem no quarto aqui. Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. O que é aquele cara do meu? O pai dele? Vamos ver o que tem aqui. Que bom que o Genki vai ficar umas semanas. A gente vai virar à noite fazendo Spider aparatos. Ideias para Spider trajes. Não posso deixar minha mãe ver nada disso. Girar, largar, beleza. Igual o anterior. Amor, vida e ganho. E eu também. O que que tem aqui na caixa? Tem um controle aqui. Mas não é do PS4. Os caras colocaram até ali A, B, X, Y. Lembra até o do Xbox. Meio estranho. Da abuela é avó em espanhol, tá galera? Eu estudo espanhol. Tá difícil de cair a ficha. Pelo menos a abuela eu sei o que. Não o nosso. O Genki tá trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. Ele tem que acabar pra eu poder jogar. Ah, da hora. Meu, a textura, os gráficos estão muito bacanas né galera. Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho. Que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento. Por uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Nádia, já nos deram autorização pra amanhã? Bora lá, pera. Ah. Hum, nenhum disco. Ô mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve tá no meu quarto. Valeu. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Não? O que tem aqui? Ah, isso não... Ei, espera até a hora da ceia, por favor. Tá, mãe. Ô louco. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Nossa. Oh! Deu uns 360. Ah, isso não acaba nunca. Cara, deu um giro ali, meu 360. É claro que sim. Tá. É aqui que a gente tem que... Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. Minha mãe comprou uns 100 desses porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. O que que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Opa, tem um... Um arquivo. Quem é Prowler? Será que o meu pai pegou o cara? Eu acho que isso aí é o tio dele. Pelo menos no... No Aranhaverso. Examinar. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Então é isso aí mesmo. Fazer a honra ali pro cara. Vê aqui não tem mais nada. Borax com alvejante. Borax e alvejante. Alvejante com borax. Vocês não tem só alvejante, não? Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Finn? Ô. Consertei sua campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... meses. Caramba. Achei que tinha... Faz uns 10 anos. Do jeito que o cara falou. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn. Eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Nossa, tem uma rola no clima aí. Finn. Esse é o Genki. Meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki. Essa é a Finn. Minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de energia. Igual. E coincidência. Eu vou ver o desjuntor. Obrigada. Bom... Natal à luz de velas? Eu juro que eu não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem fiz isso. Deu ruim, mãe. O desjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. Bora lá. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Ô, maladrão. Opa. Tá vendo outro prédio sem luz? Tem gente no telhado. Não posso ir lá. Sim. Quarteirão rosto. Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o Mael tá tendo sorte lá fora? Tomara que sim. Os fogões elétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o Rhino. Mas será que salva o jantar de Natal? Tomara que ninguém me veja aqui em cima. Meu Deus! Meu Deus! Então, bom Natal! Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. Nossa! O prédio tá bonitinho. Não tem nada pra ver aqui. Não tem nada. Vai, Genki. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Não é louco. Especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não. Ele odeia fotos. Beleza. Chega mais gente. Prontas! Ficou ótima. Show de bola. Oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar. Deixa comigo. Que cheiro bom. Cara, quer... Qual... Finn, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair. Mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh! Só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Roxxon? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. As vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui. Mas só presta contas pros acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E vai rolar alguma coisa com esses dois aí. E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... Sei lá... Distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... Suave. Você odiou? Não. É só voz de... Eu odiei, hein? Mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não! É que... Eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Lição de casa. Tá. Eu te aviso. É um encontro. É... Quer dizer... Um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. Hum... Tem não, hein? Mas... Que... Acordado? Não. Então. Virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido. Algo que eu nunca vi. E... Aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você está dormindo de novo, não é? Miles! Acordei, acordei Já está quase compilado Essa máscara sobrando está demais Pronto para o meu aplicativo? Estou, cara, vamos testar Estou conectado ao seu sistema Partiu testar esse lance Beleza A galera fez bem, né, meu? Só que você dá tecnologia Tecnologia e o super-herói, né, cara? Olha que legal Como que você não teve cor-fando? Muito treino Podia ter um mod para jogar em primeira pessoa, né? Desejo ir para a esquerda para acessar o app E Spider-Man, amigo da vizinhança Esse é o amigo da vizinhança 1.0 Nele as pessoas pedem ajuda direto para você E denunciam crimes em andamento Boa interface Valeu Ah, olha! Alguém fez um pedido Selecione a missão Trens do Harleen E não perante-se na aba Atividades Vamos embora Espera aí Cadê? Cadê? Olha aí De um chão de Aaron Davis Espera aí Que? É o meu tio Ele sabe que você é o Spider-Man? Não Deve ser coincidência Eu vou para a estação de metrô Muito bom, velho Chegou. Alguém está mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Espera. Espera. Oi? Cadê o outro Spider? Ah, ele está de férias. Mas relaxa, eu dou conta. A torre... A torre dos Vingadores. Ele está ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite, no Roxxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Se liga muito para o Spider? Para pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando um filme no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo para ligar. Legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não. Eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu estava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era de bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem para mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar para o seu chefe que você foi pro ativo... Aqui, galera. O prédio dos Vingadores. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Animal, né? A torre dos Vingadores. Cadê? Vamos pular daqui. Bora lá, então. O cara está muito massa jogar em 60 FPS isso aqui, cara. Vai lá, aranha. Vai, vai. Solta a T aí, querido. Atrapalhado pra caramba, velho. Vamos rapidão aqui, então. É nesse prédio aqui? Acho que é nesse prédio aqui, ó. Não, do outro lado. Caraca, velho. Ali, ó. Show. Cheguei, mano. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que está ferrando o sinal. Vamos achar onde está... O bicho está pegando aqui. Tem um que está vindo pra cá. Tem esse aqui. Vou tentar a porta da frente. Opa. Passou. Se os amigos ficarem desconfiados do ícone e interrogação amarela, para se irá eles vão investigar. Caso eu veja o ícone vermelho, de exclamação, alguém avistou você. Ah, alguém me avistou. Então já era. Preso. Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso ou mais. Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Essa parada da máscara, né? De abrir e fechar o olho. Bem bolado também. Ficou bem bacana. Persone para abrir o menu de dispositivos. Ó, tem uma aranha ali agora. Segura o dispositivo de holodrones para criar. Desbloqueio novos dispositivos e aprimoramento de dispositivos com fichas de atividades e peças avançadas. Legal. E ganho ficha de atividades e peças avançadas ao concluir atividades urbanas. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Que da hora. Parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Ah, tem um monte, cara. Puta. O replay desse jogo é bem bacana, né? O que que temos aqui? Segure para executar um puxão oportuniza depois de arremessar o inimigo com o combo corpo a corpo ou ataque Venom. Cadê? Cadê? Como é que é? Ah, tá. Não gostei muito. Tá, vou pegar aquela que você lhe dá o golpe de cima pra baixo. Que é a Leon e o X. pulo Venom agora está disponível na lista de golpes. Beleza, aí tem esses dois. Não, ainda não tenho dinheiro. Chegou a galera. Segura o R1 para abrir a lista de dispositivos holodrone e apertar e apertar o N1. Ah. Ah. Não posso vacilar, não, porque... Oh, querido. A gente tem que parar de se trombar, hein? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. E esse cabelo aí, mano? Nossa, o cara me arregaçando. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Caraca, velho. Você está louco? Só eu por enquanto, querida. Segura aí, segura a onda. Opa. Nossa, velho. Fica de boa, hein, maluco. O que está por aqui é ineditado. Não é maluco, é com você. Aqui é o meu último erro. Abaço. Estou na cara. Opa. Toma, querido. Quer dar... Brincar de murro? Toma, então. Trouxe. Foi? O negócio é frenético. Cadê? Alô? E aí, senhor Davis. Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os três não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O underground estava zoando seus sensores. Eu acho que... O underground. A Roxxon usa o metrô para transportar no forno? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito para transportar a gente. Não carro. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Quase tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto falta dele. Do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Olha aí, olha. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles. Sua família. Tomara, meu irmão. É. É, eu tenho que ir. Atrás do underground. Não sabe nem disfarçar, né, mano? Molecaço de tudo, velho. Ele passa no meio das caixas d'água, cara. Um dos mais legais do primeiro. O uniforme dele já tá arregaçado. Segura ali dois pra mirar. Usar lançadores de teia. Beleza. Aí um fica. Escolhido pra eu pegar e arregaçar. Eu não consigo pendurar ali. Pressione L3 pra mostrar. Abate. Animal. Esse golpe, velho. Beleza. Ele é desequilibrado. Pra procurar inimigos. Ahn. Sua modificação de visor permite que você marque alvos. Isso aqui é novo. Não dava pra fazer isso antes. Útil. Sai pombinha. Vou pegar isso aqui. Ele não aguenta o cara, velho. Ele tem que puxar com um. Quase cai. Nossa. Putz, eu vá se ele apertei o botão errado. O que eu percebi? Vocês querem pegar o uniforme. Estou certo. Toma. Trouxa. Caramba, o cara me acertou ainda. Tá preso. Opa. Não me viu. Cascudo. Caramba, cadê? Nossa, velho. Não te vi. Já era. Deixa eu... Recuperar a minha vitinha. Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinkerer. O tio disse que é quem lidera eles. Andando igual mano. O que que tem aqui? Caramba. Eles destruíram os controles. E aí, interage? Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? É, tem que ser... Com a mão. Acho que ainda com a teia você não consegue. Mas beleza. Virar a plataforma. Puxar os trens com as teias. Deve que funciona. Beleza. O tren tem que ir pra onde? Pra lá? Eu tenho que alinhar pra ele entrar no túnel. Deu certo. Quase lá. E agora? Tenho que ficar na frente dele. Opa! Ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas no forno da Easy Ometro. Eles estão querendo em Belém o modo de chegar na cidade? Será? Rapidamente aperta esse rim pra... Beleza, mais um. Beleza. Beleza. Espera aí. Beleza. Mais algum? Tenho que mover outro trem. Igual o primeiro. Aquele perpendicular aos trilhos seria bom. Aquele perpendicular aos trilhos seria bom. Espera aí. Espera aí. Deixa eu subir aqui. Beleza. Tenho que puxar aquele que está no chão. Colocar na plataforma. Qual o que está no chão, cara? Esse aqui já está aqui. Opa! Qual o outro? Tem mais um? Esse aqui não é. O que tem que fazer aqui? Usar os T's para gerar a plataforma e alinhá-la com outros trilhos. Aqui já está alinhado, cara. Será que é com esse outro aqui? Eu vou afastar esse trem? Acho estranho. Alguma coisa. Não, caraca. Vamos lá. Puxa para cá. Puxa. Puxa. Pronto. Fechou. Beleza. Infileiro os 3 vagões em frente ao túnel. Feito. Ah, tem ali. Dá o choquinho ali para funcionar. Beleza. Ah, posso usar isso para alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. Hum. Ah, beleza. Esse cara, ele fez curso no Senai, velho, de eletricista. Isso. Meteu o curso no Senai de eletricista. Manja muito. Ele é muito moleque. Ele é muito moleque. Ele é muito moleque. velho. Legal. Descobri uma conspiração no meu bairro. Calaço. Já tem um plano? Me virando com o que tem para hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas... Tudo bem. Pode deixar. Ah, valeu pelo presente. É demais. Não se merece. Ah, a MJ está me chamando. Eu vou indo. Tchau. Molecaço. Mano. Consertar o mercado do nosso aplicativo. Pumba. Você receitou um monte de pedidos. Mano. Uberização, né? Virou o Uber. Uber do crime. Conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Infere ele assim que você acabou de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau. Bora, Spider. Bora. Pô, tem na árvore não, né, mano? Beleza. Estamos chegando. Cara, o mais divertido nesse jogo é ficar fazendo isso. assim. A dublagem é muito boa, né? Oi, senhor Davis. Eu estou quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground está aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra porta. Segura aí. Nossa, solta a porta. Muito louco, velho. Cheguemos. Melhor construção, velho. Um canteiro de obra. Tem que parar isso rápido. Eu precisamos de você. Fica aí, querido. Eles vão explodir a linha inteira. Não se eu puder evitar. Vai morrer, Spider-Man. Vem as funcionem. Beleza. As bombas já eram. Agora os caras. Ah, Spider-Man. Vai na frente. Lula, vai. Caramba, velho. Eu gosto de não te ter, Spider-Man. Não. 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 Não, só velho. Ah, velho. O negócio tava lá em cima, velho. Nada a ver. Mais uns trilhos superiores. Eu cuido delas. Calcinho da sequência, Spider-Man. Tá difícil em subir em, Maria. Caraca. Vai, 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 vai. Fica aí, querido. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Esses caras estão se batendo. Manco. É o seu filho. Encerrando o roxão. É o macho. Caraca, eu tô dormindo no barulho. Tô confundindo os botões. Ah, é? Quer brincar de murro? Caraca, velho. A galera tá doida aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Tinha outra bomba ainda, mano. Oh, estúpido. Vamos lá. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Vai. Cadê? Beleza. Agora, agora, ó. Tá. E hoje, vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele. Acende o palco. Vai, filho, que tava. Vai. 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 Beleza. Já era? E esse cabelo aí, maluco? Nossa, esses caras arregaçando os hologramas. Valeu. Mandou bem, garoto. Os três voltaram. O underground já era. Bom trabalho. Difícil, meu. O próximo trem chegará em 5 minutos. Aí sim, meu. CPTM. Resumo. Spider-Man consertou o metrô. Ele fez um bom trabalho. Ainda foi recomendado. Para abrir a página de trajes. Vamos lá. Use os recursos obtidos para criar uma nova modificação. Basta selecionar a modificação e segurar X. Ataques após uma esquiva perfeita causam 50% de dano por 5 segundos. Diminui o dano de ataques corpo a corpo em 25. Esse aqui. Gera uma quantidade pequena de saúde a cada golpe em inimigos atordoados. Por vendo. Esse aqui. Use a modificação para o Spider-Verse. Faço o traje equipado. Imitar a estética de uma terra diferente. Ah, porque veio no... Vou pegar esse primeiro aqui. Que veio no... Na DLC do jogo que eu comprei. Que vem aquele uniforme do Aranha-Verso. Você desbloqueou uma nova modificação. Volte para desbloquear mais. Ou para equipar uma modificação diferente. Pressione X para continuar. Beleza. Beleza. Então vou com essa. E o de uniforme. Ah, são esses aqui que eu comentei. Tem esse aqui do Aranha-Verso. E tem esse aqui do traje do Sport. E tem o normal. Que é o traje do Mano. Mas eu vou com o traje. Que o Peter deu, né? Bora lá. Depois a gente troca para os outros. Graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô para você. Valeu. Eu acertei o nome? Você... Ah, tá bom. Tenho que ir. Pera aí, Miles. Ih, Mano, também. Eu fui desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É? É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Esse Adidas, ele é muito louco. Boa. Galera. Vou ficando por aqui. A gente acaba agora... Praticamente... Ó. Mais um nível. Nível 6 de habilidade. Um ponto de habilidade. Ah. Com certeza. O trem é lotado igual daqui também. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E... Eu vou ficar aqui. Eu volto com um terceiro episódio aí em breve pra gente. Em paralelo, eu também tô fazendo a série gameplay do Astros. Então, vou alternando entre uma e outra. E eu devo trazer também depois do Path Duty Black Ops Cold War. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e... Fui! Vandalizando as propriedades da Roxxon.